E aí gurizada do canal Tendéco Azarado, sou o mesmo que é Adriano e hoje eu estou aqui no sítio Pôr do Sol na cidade de Três Coroas, segue aí! Então pessoal, estamos aqui no sítio Pôr do Sol na cidade de Três Coroas aqui no Rio Grande do Sul, essa aqui é a entrada do local, é um local muito bacana, muita natureza, muito organizado. Essa peça aqui, ó, isso aqui é para plantar milho, tá? E esse carretão é o carretão de boi, para carregar aí as coisas das fazendas, do sítio, olha que bonito! Então aqui, ó, também, ó, essa parte aqui, ó, é a parte para tiarar a terra, aqui o carretão, onde é que tu engata, vamos dizer, tipo a quinta roda aí da carreta. É bem legal, olha esse gramadão, esse verde, e essa é a visão, pessoal, essa visão do local, é um lugar onde realmente tu pode usufruir da natureza. Olha, lá no fundo, tá? Onde tem um morro mais branco é canela, aqui temos um banco, um tronco de árvore, olha só isso que eu quero, olha que legal! Um banco feito num tronco, isso aqui é um cupim, para quem não conhece, olha só que chove! Aqui é o açude, bem bacana, temos uma roda d'água, ó, para quem não conhece, uma roda d'água, bem legal mesmo! Que show, hein? Aqui, ó, inclusive, aí, para quem gosta de pescar, tem peixe, tá? É liberado, pode pescar, para quem me pergunta, aqui, ó, tem pracinha para criança, e olha, é uma pracinha bem bacana, ó, porque fica curtindo essa vista, ó, balanço, gangorra... Então, aqui no verão, tu tem duas possibilidades, entre piscina, ó, ou essa vista, né? Olha aí, tem mais uma cabana, que nós vamos mostrar no outro vídeo, aqui desce a escadaria e sai direto lá no rio. Interessante, eu nunca tinha visto aqui, ó, para esquentar a água, eles têm, tipo, umas mangueiras enroladas, ó, então isso aqui esquenta a água, para que tu possa tomar um banhinho bem gostoso aí na piscina. Então, depois da piscina, vamos descer, e vamos lá conhecer o rio. Olha aí, que lindo esse rio. Ó! Então, aqui se formou, tipo, uma prainha, ó, para botar as cadeiras aqui, ó, olha só, que lindo. Aqui tem, tipo, um poço, que vai dar na altura de uma cintura, ali já é mais rasinho, né, não tem pedra no fundo, naquela parte, é mais areia. Então, tu pode chegar ali com a tua cadeirinha e sentar. Olha só essa mata, que lindo, ó. Toda essa área aí, ó, para te usufruir. Então, essa aí é a dica do tendel. Para quem gosta aí de contato com a natureza, de paz, de harmonia com a natureza. Vou deixar os contatos tudo na descrição. É muito fácil de chegar aqui. Cerca de 90 km aí de Porto Alegre. Pode falar direto com o proprietário aí, que eu vou deixar o contato. Bom, então, também, galera, eles alugam pelo Airbeam. É um preço super acessível. Eles estão aqui no local, aqui faz mais ou menos um ano. E tá dando resultado. Vale a pena, mas cabana bem bonita, vou estar mostrando no outro vídeo aí. E vai seguindo. Já se inscreve no canal, deixa o teu like. E compartilha nas tuas mídias sociais. Tá bom? Aquele forte abraço. Fui!